Música Em 400 metros, curva leve à direita Mantenha-se à direita Em 400 metros, curva leve à esquerda Mantenha-se à esquerda Mantenha-se à esquerda Mantenha-se à direita Em 400 metros, curva à esquerda Mantenha-se à direita Curva à esquerda Em 400 metros, curva à esquerda Mantenha-se à direita Mantenha-se à direita Mantenha-se à direita